A mostra segue até as 22 horas desta sexta-feira dia 6. Um dos membros da comissão, professor Ivo Pedro, falou qual é o objetivo que busca ser alcançado com essa primeira edição. Darmos o primeiro pontapé neste longo trabalho que já teve início lá em 97, quando nós iniciamos com o grupo de historiadores de Juína, o primeiro grupo de estudantes de história em Juína. Através da Universidade Federal de Mato Grosso, nós conseguimos buscar apoio em outras instituições que já existiam, por exemplo, no estado do Paraná, na cidade de Maringá. Nós pegamos alguns exemplares e trouxemos para Juína e nos adaptamos conforme a nossa realidade. Então, diante de todo esse tempo, nós criamos ultimamente uma comissão que está montando, nós fizemos essa primeira mostra para dizer à sociedade de Juína que essa comissão existe, que está pronta para buscar esse material, coletar esse material que existe em cada segmento da sociedade e fazer com que esse material seja valorizado e trabalhado para que fiquem aqui arquivados. Nós estamos sem estrutura por enquanto, nós estamos usando aqui provisoriamente a Câmara de Vereador, mas nós queremos com o tempo ter o nosso próprio prédio para que nós possamos ter um local apropriado e seguro para guardar todo esse material que nós vamos estar coletando. Então, nessa primeira mostra, nós temos aqui o Simino, temos aqui também o Senai, temos uma pequena mostra do esporte no período da colonização de Juína, temos parte de algumas escolas também mostrando seus trabalhos. Enfim, é uma mostra razoável, mas nós estamos aí com pretensões de continuar o trabalho e é um pequeno momento nós levantarmos e mostrar à sociedade que venha conosco, guarde seus materiais, não queime, não destrua este material que vocês possuem em cada família, guarde que esta comissão vai estar buscando, vamos estar trazendo e zelando para que essa história seja preservada para o futuro da nossa comunidade. mas imagina? Ouviu,